Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estou aqui na roça, galera, e vim aqui resolver uns problemas, aí resolvi dar uma caminhada porque eu estou recuperando do Covid-19, infelizmente eu peguei o coronavírus Vou até tirar essa máscara aqui pra gente conversar, né? Direitinho Eu estou usando a máscara mesmo, nem sei porquê, porque eu estou andando na roça, não tem ninguém próximo, tá vendo? Então assim, eu não aconteceu nada, né? Comigo, graças a Deus, eu tirei de letra A única coisa que me aconteceu é que eu fiquei mais de 10 dias sem paladar, né? Sem olfato E infelizmente acabou pegando em mim A minha filha e a minha esposa também fez o teste, acabou dando positivo, né? Saiu o resultado agora Mas elas não estão sentindo absolutamente nada, né? E assim, eu senti o corpo ruim, um dia de febre, né? E elas não sentiram nada, né? Então assim, a gente precisa ficar preocupado, né? Porque nem todo mundo tem a mesma imunidade, nem todo mundo tem o mesmo organismo Então, eu graças a Deus estou em recuperação, graças a Deus já estou quase 100% recuperado A única coisa que me aconteceu é que eu estou andando aqui, então eu fico cansado muito mais rápido Então esse é o efeito colateral inicial, né? Que eu estou sentindo no momento Estou andando só um pouco, estou fazendo uma caminhada, né? Agora mesmo eu vou voltar, a minha fase de caminhada, eu vou lá em cima, volto de novo Que é para poder deixar aí os pulmões e o corpo em forma E assim galera, graças a Deus eu não senti nada absolutamente, como eu já disse E isso eu tenho que agradecer mesmo ao nosso Senhor Jesus Por estar me guiando aí e me protegendo E é isso galera, eu vim aqui na roça, né? Vocês podem ver, está muito seco O que tem verde? Apenas os cactos, está vendo? Não dá para ver que ele está verdinho, mas ele está verde Eu estou um pouco sedentário, porque eu estou trabalhando lá, galera Montando os móveis, vocês já viram aí alguns vídeos E não estou fazendo caminhada, não estou treinando Esses dias não estou treinando, porque o dinheiro não dá, né? A grana que a gente ganha não dá mal, dá para pagar aluguel e comer Então não dá para pagar academia por enquanto Os ganhos aqui do YouTube é muito pouco, também não dá A gente saca uma vez por ano só Então assim, é isso Eu falei, eu vou fazer um vídeo, vou fazer uma caminhada Eu resolvi fazer, estou ouvindo música Então eu resolvi fazer esse vídeo para vocês Então infelizmente eu peguei o coronavírus e eu gostaria de falar e dividir com vocês, né? Estamos chegando aos 10 mil inscritos, galera E graças a Deus, eu tenho que agradecer a todos aí, os fiéis inscritos aí no nosso canal Eu estou pegando um pouco de forma Estou um pouco branquelo, né? Porque eu estou trabalhando embaixo do galpão lá Então lá não tem sol E a gente fica o tempo todo sem tomar sol nem nada Então a gente está um pouco branquelo O dia está nublado, esse tempo está frio Hoje está meio frio, né? Como eu estou andando aqui, então acabou que está esquentando Mas é isso, espero que vocês continuem nos assistindo, gente Que Deus abençoe todo mundo aí E continuem nos assistindo e nos dando essa força Beleza? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo, valeu!